O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões Mas o amor é diferente, em som, fala todo gentil Pois Cristo deu-me seu amor, diz Jesus Cristo cantou o meu rei Jesus Cristo mudou o meu rei É a luz que ilumina o vencer E Jesus Cristo mudou Ele mudou o meu rei Ele mudou Ele mudou o meu coração E é por isso que eu escolhi então tão alegre com o Senhor O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões E Jesus Cristo mudou o meu rei Ele mudou o meu rei